E aí galera do youtuber, hoje a gente vamos abrir o brinquedo de homem de ferro só que é de lego A gente vamos abrir o brinquedo de homem de ferro só com skate Olha quantos personagens que ele tem Eu ganhei esse aqui, eu não ganhei esse aqui Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega A minha cabeça Eu bati com esse copo na minha cabeça Sai para lá Sangrou? Sangrou? Não Cadê o brinquedo? Brinquedo A gente vamos começar agora Três Dois Não Três Dois Um Golendo Peraí, deixa eu perguntar a minha mãe que eu posso abrir Se eu perco, pera um segundinho Ela disse que sim Ela disse que sim Agora vamos Três Dois Oh Tem na embalagem Tem que montar Tem que montar Tem que montar É a lego Ó Eu tenho que montar A cabecinha do Do Homem de Ferro Eu tenho que montar A cabeça Nesse capacete Eu tenho que montar Os braços dentro do Da Da barriga E o negro E tem que montar os pernas Dentro Esse aqui ó Aqui ó Não é da perna Não, não, não Não é da perna Viu? Vamos lá Tem que tirar aqui Caraca Ficou muito pago Oi Eu to gravando um vídeo Você invadiu Ah, pra mim Infrastão Ok Prado gente Ata boneca me invadiu e aí e aí e aí e aí ué um ele bota aqui não olha é esquete mesmo agora ele tem ele é um parte de ferro aqui vocês o que o que é que ele faz esses bolinhos azul porque ele faz não são moedas do jogo acho que sim é igual tá aparecendo uma moeda do jogo velho tá vendo as moedas do jogo ó tem rodas assim ó ele viu o bate de ferro o cara eu não tô brincando agora só vai Vai tomar mais um Falta mais um esse negócio E eu perdi Aonde está? Achei você Achei Ele está aqui Eles com certeza É um barco de Lego Olha o barulho de um jogo Caraca Ele é muito real Ele é real Se ele fazer assim Aí pega Igual o jogo Espera aí Ele veio desmontado Ele veio desmontado Agora deixa eu tirar isso aqui O que ele faz? E dá tchauzinho Mas ele está careca Caraca Esse cara é doido Eu amei esse brinquedo Eu amei esse brinquedo Demais O que ele faz Essas moedas? O que ele faz velho? O que ele faz? Essas moedas que ele faz Eu não sei E também Esse assim Igual no filme Eu volto aqui E faz assim Quando você vai ver Um herói Aí ele vai olhar Na sua cara Assim Viu? Uma cara de mal Não Mentira Cara de mal Não Ele é Ele é um herói Certo? Certo Não foi isso Eu tinha uma ideia Boa Eu vou fazer Fazer assim Agora Agora Vou botar A capacete Você está certo? Não Agora Se ele Fazer assim Ainda Solta Laser Você viu? 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 Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Boa Se ele ficar sentado Não Não tem como Se ele ficar assim Tá Difícil Agora tá Fazer assim Ele fica assim Vamos testar O chão Agora Muito bem Gente Agora A gente Estão Preparados Não é Onde Ferro Dá Dá Oi Para a galera Grito alto Três Três Falta Fazer assim Não Tá Estou Gritando Três Dois Ah Acabou Eu acho Que o O celular Tá Trazer Cabeça Para baixo Ele é muito bonitinho Esse óleo Ele vai Ele vai ficar esperando Não Ele vai dormir Calma Deixa eu juntar Minha Não Mentira Ele tem uma mão Assombrada Vou deixar bem aqui Bem bonitinho Parece um filme Mesmo Agora Deixa eu botar Essa Agora Então Seis Quete Também Amiga De Dove Também Três Dois E um Já O Homem De Ferro Ganhou Ele Torceu Gavião 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 E